Olá gente, hoje é dia de colher tá pessoal, vamos colher acerola, já colhi três vezes aqui acerola nesse pé e ele ainda tá cheio de fruta desse jeito gente, olha que coisa linda, essa acerola é aquela grandona, produz aqueles frutos grandes, dessa vez não deu muito grande demais não gente, talvez seja porque produziu demais, mas ela produz frutos grandes, olha essa penca aqui, só que tem seis, olha que coisa linda pessoal, olha só, chegarria os galhos, essa já é a terceira colher, tem um período aí de 15 dias que eu tô fazendo nesse pé de acerola, muito lindo mesmo gente, olha só que maravilha, pé de acerola plantado, aproximadamente dois anos, uma muda feita por estaquia pessoal, essa muda que eu ganhei de um amigo meu, e olhem só como que é produtiva essa planta gente, maravilha que é isso aqui, chegarria os galhos, isso dá um suco especial, todos os galhos delas estão carregados, é uma planta que como foi feita por estaquia, ela começou a produzir após uns cinco meses que foi plantada aqui, peguei uma vasilhinha aqui, peguei uma vasilhinha aqui, mas não vai dar para catar nem um terço dessas frutos que tem aqui, e vão ficar muitas ainda gente, ó, de vez, verdes, ó, o pé, o pezinho tá carregado demais pessoal, ó, coisa linda, pezinho de acerola fantástico, opa, caiu até uma no chão, já tá um pouco tarde aqui gente, os mosquitos, estão fazendo a festa aqui nas minhas pernas, olha só, rapidinho encheu essa vasilha aqui, eu vou ter que buscar, uma outra vasilha maior ali, olha só gente, eu passei por essa vasilha maior aqui ó, vou tentar ver se, ver se cabe dentro dela, acho que não vai caber não gente, qualquer coisa eu coloco naquela menor de novo, mais um pouco, olha o tanto de fruta que ele tem, frutinhas novas, para mim é uma das melhores frutas para fazer suco, suco de acerola é bom demais, olha nesse bolo aqui pessoal, que coisa linda, olha só, o tanto de fruta que tinha, uma penca só, isso aqui é só um pouco das frutas que eu vou, que ele produziu, tem muitas frutas ainda para colher, e eu já fiz a colheita, como já disse para vocês duas vezes, antes dessa daqui, olha só gente, olha só gente, olha só gente, olha só, olha só gente, um pezinho de fruta pequeno desse jeito pessoal produzindo tanto assim a coisa linda realmente aqui olha só a gente deu essa vasilha aqui cheia e ainda ficaram algumas para trás aqui ainda sair daqui gente as comigo estão ordenando os pés aqui pessoal as comigo estão fazendo a festa e é isso gente olha só a torta de acerola que deu é gostaria de agradecer a você que assistiu esse vídeo você que ainda não é inscrito no canal que gosta e que curte esse tipo de conteúdo se inscreve no canal dê um like nesse vídeo se você gostou ative o sininho de notificações e até o próximo vídeo se Deus quiser valeu gente